Quando as coisas não estavam a ser bem aqui, não estavam a ser bem a ele, é normal lutar a jogar e a chorar. Ele me perguntou como se preparava, como se treinava na França. E na época eu me perguntava, o cara ia à l'étranger? Foi um fenômeno, ele se interessa em saber como se treina. E foi a partir daí no Sporting que começou a ter essa capacidade de trabalho, essa ambição que com aquela idade não tinha aqui ainda, no Nacional. Nós não sentíamos ainda isso. Era um miúdo que uma vez teve um desabafo num estágio de seleção comigo e com o de Semedo, o José Semedo, que podia ser a brincar, mas estava naquilo. Um dia, eu prometo que fosse o melhor jogador do mundo. A gente tem seis anos, o Cristiano já tinha uma mentalidade forte e era uma pessoa muito ambiciosa mesmo, muito ambiciosa. Perneuf, Ronaldo, Brasileiro, Manuel, ele é o mais forte que ele. A gente tem aqui na Madeira, teve sempre muitos atletas que iam daqui da Madeira e iam também para o continente. E muitos deles depois acabavam de voltar, que não se adaptavam. E só há aqueles que são persistentes e que têm uma capacidade de sofrimento grande, que é o caso dele, que conseguem passar desse. Ele trabalhava muito, era profissional já. Naquela idade era um profissional, não só porque tinha contrato profissional, mas sim comportava-se como estava. O objetivo dele era ganhar, ganhar, e para ganhar tinha que ser com dedicação, com seriedade. Ele me posava des questões de como se preparar, como se treinava na França. E à l'époque, eu me dizia, o cara, ele ia à l'étranger? Isso é um fenômeno. Ele se interessa em saber como se treinava? Ele dizia, oui, você fazia des séances de musculação, o que é que você trabalha? Ele se interessa, ele me posava des questões, ele me expliquia os exercícios que ele fazia, as coisas que ele me referia, e eu vi o interesse que ele havia para trabalhar. Quando começou a ter umas aparições na equipagem, já se verificava que ele realmente trabalhava muito bem. Não só a nível de treino, mas após treino e pré-treino, já era um miúdo muito focado naquilo que tinha que fazer. Comecei agora por histórias antigas, que já na formação, já era um miúdo que fazia horas extras, como se costuma dizer. Era um miúdo que contagiava os outros com o talento, com a vontade de trabalhar. Não era só trabalho, ele era muito exigente para com ele. Ele era muito exigente para com os colegas dele. Eu estava sempre com Guel Clichy, com Mathieu Duducci, todo mundo aí de um bom senso. Quando as coisas não estavam a ser bem à equipa, não estavam a ser bem a ele, é normal lutar a jogar e a chorar. Quando às vezes nos treinos perdia, algumas das competições que nós fazíamos nos treinos, era capaz de abandonar o treino. Lá depois era aquela paciência do treinador, lá ia buscar o Cristiano e a Ramos, ele acalmava e depois as coisas acabavam por correr mais ou menos dentro até ao fim, mas chegou a acontecer várias vezes. Ele já era, na altura, ele já era o capitão da equipa do Nacional. Ele era extremamente competitivo. Por incrível que pareça, nós tínhamos ali dois ou três miúdos ao mesmo nível quase do Cristiano. E cobrava aos colegas. Se ele achava que não dava o máximo, ele cobrava. e dizia, vai-se, você não foi bom hoje, e tudo isso, e tudo isso. Ele dizia, eu não fui bom. Você tem quantos buts na sazão? Você tem feito um bom treinamento. Conte-me quantos buts eu marquei desde que estamos lá. Quantos buts eu marquei no campeonato? Ele me fez bem compreender. Ok, ok, hoje eu não fui bom. Mas você quer falar de ser bom? E amanhã vamos ver. Ah, vamos. Eu não tenho mais visto. Normalmente aqueles jogadores que são dotados técnicamente, muitas vezes, depois, perdem-se muito nas fintas. para o lado, para a frente, para trás. Não, ele era aquele objetivo assim para abalizar o gol. Para ele, o jogo perfeito era o Nacional ganhado e ele marcar muitos gols. Nós fizemos dois matchs contra o Anglaterra. Primeiro match, eu recebo um balão profundo. Ah, eu vi, defonso, eu vi a linha de dois. Linha de corner, branco lá embaixo, eu tacle, eu venho a fazer um centro. Ele fez uma corrida de malade de arrière. Ele a taclé como não é possível, ele se jeteu para marcar. E de Juscel Garnier, ele a arreter o balão e tudo. E o cara, ele se leva, ué, super, bem jogado e tudo. Eu disse, uau, o cara, ele está lá, quoi. Ele pode dizer, ué, atacando próprio, eu vou de bons balões. Não, 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 ele vai à raça, ele vai ao combate. Gostávamos de treinar com as equipas principais dos nossos clubes. Um dia poder chegar a ir para o principal do Porto, do Sporting. Mas ele não se via só aí. Recordo que muitas vezes nós, em alguns testes que fazíamos em ginásio, ele, pura e simplesmente, fazia sempre o máximo. Até fazia mais do que a maior parte dos atletas. E isso se impressionava. Um fenômeno. Sim, 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 sim. Sério, eu diria. Ele, quando vai para Lisboa, eu tenho a sensação que ele nem sabia muito bem o que era uma cidade como Lisboa, ou o que era um clube como o Sporting. E os primeiros tempos, ao que parece, não foram muito fáceis para ele. Estamos a falar de um miúdo com 11 anos, que sai do seu seio familiar, deixa o seu pai, a sua mãe, os seus anelos, os seus amigos. Sendo da Madeira, de uma ilha pequena, com 200 e tal mil habitantes, de uma cidade com 100 mil habitantes, com uma capital com um milhão, um dia deve ter decidido para ele. Eu quero ser mesmo jogador de futebol. E foi a partir daí, no Sporting, que começou a ter essa capacidade de trabalho, essa ambição, que com aquela idade não tinha aqui ainda, no Nacional. Nós não sentíamos ainda isso. Jogava futebol, gostava de jogar futebol, mas a vida corria dentro daquilo que era o normal. Não sei se o Cristiano gostou de cabelo a si próprio ou não. E então lhe trazia muitas falhas, muitas peladas na cabeça. Parecia que tinha perdido cabelo. Estava com algum problema de surdo. Ele falou bons frances, e disse sim, não é possível. Ele dizia, says tudo bem, certo? Não é possível, dizia, so é, deixa, ele fala em francesco? Ele dizia, sábado faz com asולas e tudo. Um bom velho, meu bolicho. Tériliałem os outros foil, com cara. Tchau.